Música Cerca de 68% das lavouras de milho e soja norte-americanas foram classificadas como boas ou excelentes no último relatório do ISA. E quem fala mais sobre como fica o tempo no cinturão de grãos dos Estados Unidos é o meteorologista do Canal Rural Arthur Miller. Bem-vindo, Arthur. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Uma leve melhora nas condições das lavouras tanto de milho quanto soja lá nos Estados Unidos. Mas a tendência é que o julho não contribua tanto assim. Como a gente vai ver no telão, vamos ver aqui que aqui é um mapa de anomalia de chuva. Onde está amarelo significa que vai chover abaixo da média e onde está verde até acima da média. Ou seja, em boa parte aqui do cinturão tem chuvas acima da média e chuvas dentro da média. O que por enquanto ajuda principalmente na questão da reposição hídrica do solo. Como a gente vai ver no próximo mapa, o problema está justamente na questão da temperatura. Olha como está bem vermelho aqui em praticamente boa parte dos Estados Unidos. E isso significa em temperaturas elevadas. Inclusive, até fazendo um gancho para o cinturão. Também aqui embaixo fica todo o cinturão de algodão. Que até da semana passada para cá apresentou um recuo de 5% das lavouras classificadas como boas e excelentes. Estamos aí na mais ou menos na margem de 45%. E a situação vai se agravar porque o calor continua. Sem falar da possibilidade ainda de furacões ainda avançarem. Como o Beril avançou até o Texas. Isso pode ainda trazer impactos na qualidade da pluma. Tá certo, Arthur. Agora uma pergunta aqui voltando para o Brasil. E essa onda de frio continua ou não? Porque aqui pelo Brasil, a gente pegando ali algumas cidades, incluindo as capitais do centro-sul. Elas registraram um recorde de frio e o Rio Grande do Sul teve 6 dias consecutivos com temperaturas negativas. É o que a gente está vivenciando. A menor temperatura dessa madrugada aconteceu em São Joaquim, na Serra Catarinense, com 1,1 grau negativo. Vai longe esse frio ou tem data para terminar? Vai até ainda o final de semana, Priscila. Porque como tivemos agora esses ciclones se afastando para o oceano. Ainda bombeia ar frio, que deve ficar principalmente na região sul. E deixa o ar frio. Como a gente pode ver, isso aqui é para amanhã. Então, mínimas aí batendo de 3, 1 grau, podendo zerar. Principalmente aqui no sul do Rio Grande do Sul, áreas de fronteira com o Nuguai. E justamente nessas áreas tem o risco de geada. Oeste Catarinense, mínima de 7. Oeste do Paraná, mínima de 5. Lá não tem risco de geada, mas o ar frio ainda predomina. Inclusive, nos próximos dias em Bagel, uma sexta-feira que amanhece com 2 graus. No sábado a temperatura já sobe um pouco, mínima de 4. E no domingo essa mínima já fica na casa de 10, com as máximas não se elevando tanto. O ar frio também predomina no sudeste. Principalmente aqui na faixa leste de São Paulo, sul de Minas e também no Rio de Janeiro. Durante os próximos dois dias, mínimas aí batendo 13, 12 graus. Sem risco de geada, porque também no início da próxima semana a temperatura sobe gradativamente. Então, uma sexta-feira com um pouco de chuva em Itapeva, mínima de 14. Sábado e domingo, mínima de 12, com a máxima já se elevando no domingo para 22 graus. No centro-oeste, o ar frio predomina em Mato Grosso do Sul, mínimas de 11, 9. É frio sim na região, mas não tem o risco de geada com o frio. Chegando aqui no sudoeste de Mato Grosso, com mínimas aí na casa de 15, 16. Quando a gente olha para a navira aí, sexta-sábado e domingo, sol entre nuvens. Mínimas aí na casa de 10 a 11 graus, com a temperatura subindo na semana que vem. Com máximas aí que podem chegar a 31, 32 graus de novo em Mato Grosso do Sul. E a chuva, Arthur? Como é que está? Continua só no norte e no nordeste? É, continua lá. Porque, como a gente pode ver, o mapa de umidade. Boa umidade somente lá no norte. E boa parte aqui da região sul. Quando a gente olha para o acumulado, chuvas de 50 milímetros ainda em Roraima, mas que não chegam no Acre, Rondônia, boa parte do Pará e também do Tocantins. Na região nordeste, o panorama continua o mesmo. Chuva somente na faixa litorânea, 20, 30 milímetros em cinco dias. No centro-oeste, temos chuvas ainda somente no sul de Mato Grosso do Sul. E quando olhamos para o sudeste, é uma chuva que chega em boa parte da faixa leste de São Paulo, mas não chega aqui no interior, nem no Triângulo Mineiro, muito menos no centro-norte de Minas Gerais. Agora, na região sul, volumes que podem prejudicar os trabalhos em campo na faixa leste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, porque o acumulado pode ficar aí na casa de 80, 100 milímetros em cinco dias. Então, muita atenção, principalmente durante o final de semana. Mas a notícia boa é que tem chuva chegando lá no norte do Paraná também, o que ajuda muito aí os cultivos que vinham sofrendo aí com o calor e também a falta de chuva. Agora, no decorrer do dia de hoje, Brasil Central segue ensolarado, com máximas na região centro-oeste, que em Mato Grosso batem 36, enquanto no sul de Mato Grosso do Sul aí está a máxima de 15 graus. Ou seja, chegou um pouco de inverno em Mato Grosso do Sul, mas também já tem data para terminar.